Você tá aí com esse look super sem graça e não sabe como melhorar esse visual. Hoje eu vou te dar o segredo pra você levantar o seu look com 5 peças. Olá, eu sou a Carol Star, eu sou consultora de imagem, palestrante e escritora e é um prazer ter você aqui no meu canal. Eu quero pra começar pedir pra você se inscrever. E deixar também o seu joinha, é claro. Quanto mais joinha a gente recebe, você já sabe que o vídeo vai subir, o YouTube vai levar esse vídeo pra outras pessoas. Então, eu conto com você. Hoje eu vou te contar quais são as 5 peças que levantam o seu visual. Você fica aí tentando se vestir, não sabe como melhorar esse visual, fica tentando estratégias diferentes, dicas da internet diferentes e nada dá certo. É porque você tá procurando no lugar errado. Pois então, anota aí, pega um papel já pra anotar, salva esse vídeo, porque você vai saber quais são as 5 peças que podem levantar o seu visual. A primeira delas é você trocar aquela calça sem graça, reta, que você usa sempre, ou aquela calça skinny, ou aquela calça mais antiga, que você já bateu ela e todo mundo já viu essa calça. Troca essa calça por uma calça pantalona em alfaiataria. Pensa aqui comigo, você com uma blusa básica e uma calça jeans. Trocou o jeans pela calça pantalona, o look fica completamente diferente. Vale muito a pena você experimentar. A pantalona alonga a sua silhueta e deixa você muito, mas muito mais elegante. A segunda peça que vai levantar o seu visual é você trocar essa blusinha sem graça que você vive usando, vive comprando mais do mesmo, sabe? Aquelas blusinhas iguais, blusinhas em malha, blusinhas estampadas. Tira essa blusinha e invista em uma camisa de botão em seda, ou um tecido que lembre bem a seda. Se você coloca um jeans com uma camisa de seda, dobra a manga, deixa levemente desabotoado aqui, coloca por dentro, joga um cinto, você vai levantar o seu visual em instantes. E outra, se você junta essa camisa de seda com a calça de alfaiataria pantalona, você vai mudar completamente o seu visual. Então a segunda peça que vale muito a pena você investir para levantar o seu visual é uma camisa de seda. A terceira peça que vai levantar o seu visual é você trocar os calçados, bolsas e cintos de couro fake, ou seja, de couro artificial, e investir, eu sei que a gente investe um pouco mais, só que vale muito a pena investir em cinto de couro verdadeiro, calçado de couro verdadeiro e bolsa em couro verdadeiro. Faz muita diferença no visual. Se você nunca experimentou, nunca percebeu essa diferença, Quando você for em alguma loja, você olha a diferença que é um cinto de couro verdadeiro e um cinto de couro artificial. Além do mais, o cinto, quando ele é no couro artificial, dá um tempinho, ele já começa a rachar. Não sei se você já percebeu que o seu cinto, a gente usa sempre no mesmo buraco, e naquele lugar começa a rachar o cinto, quando é couro artificial. Couro verdadeiro não acontece isso, ele fica super bem conservado e você muito mais bem vestida. Não apenas o cinto, como a bolsa que não vai descascar nunca, né, aquelas alças descascadas, fundo de bolsa descascado, isso não vai acontecer. E o sapato é a mesma coisa. Então, vale a pena investir em acessórios em couro verdadeiro. A quarta peça que vai levantar o seu visual é você trocar esses acessórios com cara de biju barata mesmo, mesmo, né, aquelas bijuterias que você comprou, R$ 9,99, que é de plástico, ou que imitam metal, ou que é um metal de péssima qualidade. Invista em menos acessórios, porém, numa semijóia, que tem um banho de ouro, que é muito mais bem feito, e principalmente que ele tenha pouquíssimos elementos. Quanto mais limpo for o acessório, sem ter muita pedra, sem ter muita informação, mais sofisticada você fica. E o seu look vai, ó, elevar. Vale a pena experimentar. E a última peça pra você investir, pra levantar, pra elevar o seu visual, é investir em uma bolsa rígida. Tira aí essa sacolona que você usa, ou essa bolsa muito molenga, ou essa bolsa, como eu falei, no couro artificial, ou bolsa de tecido, bolsa de lona, bolsa muito molinha, e troque por uma bolsa em couro rígida. Às vezes você tá com jeans, uma camiseta, uma bolsa mole, é uma coisa. Você troca essa bolsa mole, você pode continuar com jeans, com a camiseta, uma bolsa rígida, você eleva, e muito esse visual. Então vale muito a pena investir. E você, qual é o acessório que se você investir, você acha que eleva muito o visual? Conta aqui que eu quero saber, qual o truque que você usa aí pra levantar o seu visual. E eu não posso deixar de convidar você a acessar o meu site, que é o estilosemregras.com, porque lá tem vários cursos online pra você, e além disso tem a possibilidade de você fazer uma consultoria de imagem só eu e você. Eu vou te atender exclusivamente e você vai receber todas as informações feitas por mim para que você se vista de uma forma prática e com muito estilo. E se você ainda não conhece, eu quero te convidar a conhecer o meu livro, Linda por Dentro e Por Fora. O link tanto do livro quanto do site está aqui embaixo na descrição. Quer conhecer o meu livro? Quer fazer uma consultoria comigo? É só acessar o link que está aqui na descrição. Um beijo e até o próximo vídeo. Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda Adriana Zanotto